Oi meus amores, e no vídeo de hoje eu vou reproduzir a make da Matranquese que eu fiz e vocês super me pediram no Insta, fiquei super feliz Tô a própria Marcela, gente, vamos lá, vamos aprender? E pra reproduzir a make da Marcela, eu resolvi ser um pouquinho mais democrática usar produtos que vocês vão encontrar com mais facilidade porque uns acham, outros não, a paleta que a gente usou vira uma loucura quem achar ótimo ou maravilhoso tá lá no meu Insta, Bram Ai que maravilhoso Mas aqui eu vou usar uma sombra que todo mundo pode usar, tá? Então primeiramente eu vou aplicar um primer pra área dos olhos Aplica só um pouquinho, tá? Se não vira uma pasta, tira toda a maquiagem que já fez antes todo o corretivo, base, bom Esse primer, além dele ajudar a fixar a maquiagem ele potencializa as cores das sombras que a gente vai usar Espalha bem, não deixa nenhum lugar acumulado porque senão marca na sombra Passa um pouquinho em cima também pra poder já fixar mais também a hora que for iluminar abaixo das sobrancelhas Essa paleta da Eudora vocês já conhecem Eu vou pegar um tom bem quente que tem aqui bem quente, com o próprio pincel Ela é mais cremosa Pode ser com o pincel ou pode ser com o dedo Pode iluminar com o quentinho até aqui em cima, tá? Porque ele tem que sobressair um pouco Eu gosto de usar o dedo porque ele ajuda a espalhar melhor Logo em seguida eu vou aplicar esse tom mais quente aqui Esse é um trio de sombras da Mary Kay É uma make que dá uma causada assim, causa um impacto mas na realidade também ele é um pouco mais simples de ser feita Depois eu vou usar um pigmento para poder iluminar o cantinho dos olhos Eu vou molhar esse pincel Eu gosto de molhar o pincel antes de usar o pigmento porque eu acho que potencializa mais Quem quiser menos potente pode usar o pincel sem molhar, tá? Vou pegar esse pigmento que ele é um pouco mais clarinho Eu vou aplicar no canto interno dos olhos e puxar já aqui um pouquinho também para o começo da pálpebra só para ficar mais uniforme E também fizemos um delineado bem fininho bem fininho que inclusive vou tentar reproduzir aqui se eu não conseguir, tá? Tá louca, brincadeira Vou usar o meu queridinho do Tom Ford vou usar o pincelzinho menor porque eu quero bem discretinho Depois disso vamos aplicar desse mesmo trio de sombras vou pegar a parte mais clarinha aqui e vou iluminar abaixo da sobrancelha Quem quiser mais brilho pode reaplicar a sombrinha da Eudora com o dedo mesmo, tá? Mas aqui no início e no meio só para ficar um pouquinho mais iluminada Eu costumo reaplicar normalmente os brigas em todas as maquiagens que eu faço nas minhas clientes só para potencializar mais Daí eu vou pegar esse lápis da Make Up For Ever é uma sombra em formato de lápis e eu vou aplicar rente aos cílios inferiores Primeiro, ele é dourado Segundo, ele é à prova d'água então já vai me ajudar aqui no que eu quero Eu vou pegar esse mesmo laranjinha aqui e vou esfumar por cima desse lápis dourado E para finalizar os olhos eu vou aplicar a máscara também nos cílios inferiores E para finalizar esta make contorninho, iluminador, blush e depois um batonzinho por cima do que vou fazer etre e Meninas e essa foi uma make que eu reproduziu Que eu fiz aqui na Marcela Aliás, acho que a gente tá muito igual Muito Faltou o que? Nada Talvez só o olho mais claro, né? O cabelo, tudo Mas reproduzi porque vocês amaram Vocês pediram no canal Me pediram muito no Insta Fiquei super feliz E eu espero que vocês também tenham gostado Fui bem democrática com as marcas usadas aqui Então todo mundo pode se jogar, se lançar Saiu quente, maravilhosa, make quente Super beijo e até a próxima Tchau